Música Desejo te amar Com a gente é assim Com a gente é assim Sou louca por eles, eles vão descobrir Com a gente é assim A turma tá tão viagem Eu sou louca por eles E eles vão ser meus queridos Vamos também, vem, vem Eu disse Desejo te amar 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 Nosso amor tá dando certo